Um evento para tirar dúvidas e trocar informações entre acadêmicos e expositores sobre intercâmbio e viagens ao exterior. Alunos da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos, junto com a Diretoria de Relações Internacionais da FEVALE, vão promover a segunda-feira de intercâmbio. A segunda-feira de intercâmbio FEVALE acontece dia 23 de maio aqui no Campus 2 da instituição. Camila, quais vão ser as atividades propostas durante a feira? Oi pessoal, tudo bem? A nossa intenção da feira é uma parceria da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos, junto com a Diretoria de Relações Internacionais aqui da FEVALE. A nossa intenção é de estar divulgando a questão do intercâmbio para a comunidade em geral e para os acadêmicos aqui da universidade. A nossa intenção é de estar divulgando questões de passaporte, questões de visto, seguro-saúde. Então a nossa intenção é de que o pessoal venha conversar com as agências de turismo, as agências de intercâmbio, para estar esclarecendo algumas dúvidas, para tirar com o pessoal que tem a intenção de fazer intercâmbio, de estar viajando no próximo ano. Camila, qual a importância do acadêmico deseja viajar, fazer o intercâmbio e participar da feira? Com certeza é importante. Como a gente tem a intenção dessas divulgações, de tirar algumas dúvidas, é importante para o acadêmico ele ter uma experiência fora, na questão da fluência do idioma, a questão de conhecer lugares novos. Então acredito que é interessante que todos possam estar participando e esclarecendo as dúvidas. Camila, esses intercâmbios que a feira oferece, de que forma ajudam no currículo do acadêmico, depois que ele se forma? Como das empresas dão espaço maior, dão preferência para aquele que já tiver uma experiência internacional? Claro, acredito que sim. A questão da fluência no idioma, a questão de conhecer outros países, eu acho que toda a cara que a gente tem cultural, isso vai com certeza agregar no nosso currículo e com certeza a gente conquistar um emprego melhor, uma posição melhor dentro de uma empresa. E quais vão ser as outras atividades que vão estar com o RENO? A gente vai ter algo para descontrair, que vão ser a questão de músicas típicas, a gente vai ter um painel para o pessoal estar tirando foto de vários países, algo bem descontraído. A gente vai ter a questão de degustação de países, comidas típicas, então a gente está convidando o pessoal que vai ser uma feira bem interessante, todos vão se divertir e aprender com certeza algo mais. Camila, essa segunda edição veio para firmar a FEVALU mesmo como uma instituição com um ensino internacional. O que tu achas que isso é relevante no currículo do acadêmico e que é importante para nós que da FEVALU participar? Com certeza é importante, como eu já falei, a questão de influência, de conhecer outros lugares, eu acho que tudo que a gente possa colocar no currículo, que possa agregar, a gente só vai ter vantagens. Então, acho que essa segunda-feira vem para firmar realmente a FEVALU, a questão de que nós somos uma universidade agora, então a gente tem uma influência muito grande aqui na região. Então, acho que tudo que a gente possa colocar que a Universidade FEVALU proporciona para o aluno, para o acadêmico, isso vai com certeza refletir no melhor currículo. Então, vamos lá.